pastora Edejane, quero neste momento te parabenizar por mais um ano que Deus tem te dado, por mais uma primavera que Deus tem concedido na sua vida, quero dizer para você minha querida que você é uma pessoa muito especial para todos nós, todos te amam, quero dizer para você que você é uma amiga que Deus tem dado para nós, para o nosso ministério, feliz aniversário, muitos anos de vida até a volta de Jesus, nós te amamos, receba nosso amor, nosso carinho e a nossa gratidão, beijo. O pastora Edejane aqui é pastora Uriel, um pastor que tem você como filha, alegre porque Deus tem confiado vocês em nossas mãos e você tem sido uma grande mulher de Deus, um exemplo de vida dentro do nosso ministério e nós queremos deixar aqui nossos parabéns pelo seu aniversário, mais um ano de vida Deus te concede, mais um ano de vida Deus nos deu o privilégio de desfrutar da companhia de uma pessoa que ama a Deus, tem propósitos com Deus e com a obra de Deus. Você, seu esposo, pastor Sérgio, tem um bênção de Deus, muitas felicidades e parabéns a você como filha, como membro desse ministério e também como uma pastora desse ministério, a quem Deus muito tem honrado e digo mais para todos que estão ouvindo e vendo também este vídeo. Nós queremos dizer que a sua pessoa é respeitada pelo nosso ministério, admirada para a glória de Deus. Muitas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida. Parabéns a você. Olá, querida pastora Edjane, que alegria poder estar aqui para falar para você que é uma mulher tão especial para nós. Hoje, o seu aniversário, nós estamos aqui para comemorar junto contigo e dizer que você é muito amada por mim e por todos do ministério de Boston. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. A Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor, teu Deus, e Ele considerar o desejo do seu coração. Que todos os seus sonhos, suas realizações em Deus sejam cumpridas, porque você é uma mulher de Deus, mulher guerreira. Eu te amo. Um beijo! Pastora Edjane, neste dia tão especial, nós queremos te desejar um feliz aniversário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto. Por onde você passar, que você continue sendo este canal de bênção, tão amada e querida por nós. Nós te amamos. Feliz aniversário! Pastora Edjane, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita paz, muita alegria, muita felicidade, porque a senhora merece. A senhora é uma pessoa muito especial para nós, para mim e para a pastora Carol. Nós te amamos muito. Sabe que Deus te escolheu para um templo único na sua vida. E eu quero aqui deixar para você um versículo. A Bíblia diz assim, os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Todos nós temos visto que o Senhor tem confirmado os seus passos. Por onde você passa, o Senhor está confirmando. E mais uma vez, eu quero aqui deixar para você uma palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde e te dê muita felicidade. Em nome de Jesus. Feliz aniversário! São os votos do pastor Marcos e a pastora Carol. Amanhã nós nos vemos. Deus abençoe.